Próximo inscrito, deputado Júlio Delgado. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor Presidente, 216 dias corridos desde a apresentação da representação. 119 dias úteis. 14 alterações na composição deste Conselho até chegarmos na manhã de hoje. Em 13 de 11 de 2015, ofício da Procuradoria-Geral da República ao Presidente do Banco Central perguntando se há registros em capitais brasileiros no exterior. Em 18 de 11 de 2015, o Banco Central do Brasil notifica se a existência de valores de qualquer natureza, ativos em moedas, bens ou direitos fora do território nacional, nas datas de 31 de 12 de 2001 a 31 de 12 de 2014, diretamente na condição de sócio ou beneficiário, ainda que por intermediário de empresas offshore ou mecanismo de trust funds, justificaram ou não a declaração nas contas de brasileiros, nos capitais brasileiros do exterior, direcionada ao representado. Em 3 de 12 de 2015, o escritório Garcia de Souza Advogados Associados encaminha a resposta dizendo que, como faz parte do inquérito 4146, as informações e os documentos não foram disponibilizados ao notificado. Em 18 de 12 de 2015, o Banco Central instaura processo administrativo sancionador com base na Resolução 3854, de 27 de maio de 2010. Decisão do ministro Teori, de 21 de 10 de 2015, deferiu acesso à Copa Integral dos Autos ao advogado da mesma banca. A notificação que o Banco Central foi entregue em 24 de 11, 34 dias depois que o escritório teve acesso aos autos do inquérito, estratégia para preparar uma defesa que não convenceu. O próprio procurador do Banco Central, o senhor Isaac Sidney, em seu parecer, diz à conclusão do signatário deste, parecer ao consignar que, sob o ângulo da seriedade institucional, o senhor Eduardo Constantino da Cunha procedeu com um reprovável subterfúgio destinado a embaraçar as investigações levadas a efeito no bojo do presente procedimento preliminar de apuração. Diz ainda o procurador do Banco Central, a respeito da conduta do senhor Eduardo Constantino Cunha, não condizente com os deveres impostos aos administrados, pois ao afirmar não dispor dos elementos necessários da prestação das informações requeridas ao Banco Central, tentou induzir a autoridade monetária a erro, agindo com deslealdade processual e lançando mão de proceder temerário e, sobretudo, abdicando, sem qualquer fundamento razoável, de contribuir para o esclarecimento do objeto da presente investigação. Alegam que o presidente atual, o ministro Henrique Meirelles, também tem essa movimentação em 2005. Quero lembrar que a resolução é de 2010, que depois do seu artigo terceiro, incisudo, outros investimentos, incluindo imóveis e outros bens. No site do Banco Central do Brasil, colegas parlamentares, a Sessão de Capitais Brasileiros Exterior determina que é obrigatória para residentes do país, detentores de ativos, bens e direitos, se não bastasse a ajuda rápida, aquele iconezinho que tem lá, para fazer a declaração, tem uma chamada, deputado Gonzaga, que diz que precisa de ajuda. No item 4.15 está escrito como declarar trust. As contas ocultas em nome de Eduardo Cunha. Conta Nederton, aberta em 3 de nove de 2008, bloqueada em 7 de nove de 2015. Conta Copec, aberta em nome da esposa, em 21 de um de 2008, bloqueada em 7 de nove de 2015. Conta vinculada às despesas dos tais cartões de crédito. Conta Zorium e Triunf, sede em Edimburgo, na Escócia, fechada em função da Operação Lava Jato. Cunha é o único signatário autorizado para a conta, e como beneficiário econômico e efetivo, o setlor do trust. Entre maio e junho de 2011, apontam os freitos da empresa Acona para a conta Orion, beneficiário Eduardo Constantino Cunha, no banco Július Bauer. Em abril de 2014, 1.311.700 francos suíços são transferidos da Orion para a conta Nederton. Em 4 de nove de 2014, a conta Nederton transfere para a conta Copec, em nome de Cláudia Cordeiro Cruz, 165 mil dólares. E, apreendida pela Justiça Suíça, em 30 de nove de 2015, e com saldo de 140.383,45 centavos de francos suíços. Se formos analisar o parecer do ex-ministro Francisco Rizek, com certeza, no sentido em que nem o instituidor do setlor, nem o beneficiário, beneficiário order, como é representado, podem ser considerados donos ou proprietários do patrimônio objeto do trust. Seria de se estranhar ver um trust passeando pelas ruas de Paris, jantando no restaurante Gust Savoy, gastando o equivalente a 1.300 dólares, entrando na Teteclis Aston France e comprando roupas masculinas no valor de 8 mil dólares. E ainda se hospedando no hotel Plaza Athené, desembolsando 15.800 dólares. Além desses gastos com artigos femininos que superam a ordem de 14 mil dólares. Trust seria bastante simples. Afinal, ninguém é dono. Ele gasta como quer, pois o dinheiro não parece ser problema para o trust. A justificativa de não declarar esses valores detidos no exterior, como diz o Eduardo Constantino Cunha, seria baseada num parecer do ministro Francisco Rizek. Ora, se formos usar pareceres dos melhores e mais conceituados juristas para agir de acordo com esses pareceres, poderíamos chegar a viver em um Estado sem ordenamento jurídico. Se conseguimos, por exemplo, um parecer que me autorizasse a portar arma de fogo, independente do poder de fogo, chegaremos ao extremo de ver cidadãos exportando na rua os mais diversos tipos de armamento. vivemos em uma República Federativa, que tem ordenamento jurídico e que deve ser respeitado. O artigo 4º, inciso 5, que ontem eu debati com colegas deste Conselho, é prestar informação falsa e nas declarações que trata o artigo 18, das declarações obrigatórias, declarações essas, caros deputados, aquelas que são feitas à justiça. O que motivou Eduardo Cunha a não declarar esses valores, na verdade, não foram pareceres, dúvidas, justificativas, dado como não exigibilidade de declaração de ganhos com atividades fora do país, como alega por ele na venda de dilatados. O real motivo da não declaração dos recursos são suas origens. O senhor Eduardo Cunha, nos últimos 12 anos, exerceu, pelo que ela é pública e notória, apenas atividade parlamentar. Essa atividade, por mais nobre, não possibilita esse parlamentar justificar sua evolução patrimonial, apenas com remuneração recebida com atividade parlamentar nos últimos 12 anos. A própria esposa do senhor Eduardo Cunha, a senhora Cláudia Cruz, em depoimento durante as investigações da Operação Lava Jato, em que era o seu marido que autorizava os gastos luxuosos que ela fazia no exterior, semelhança ao que disse sua filha Daniele, que os gastos luxuosos e que ela teria tido no exterior eram autorizados pelo seu pai, que ela não recebia extrato desses cartões e acreditava que o alto padrão que tinha era proveniente de alguma atividade anteriormente exercida pelo pai, e que seu pai sempre gerenciou suas finanças, mesmo quando esteve casada. Tanto a senhora Cláudia como a filha Daniele dizeram que, nesses depoimentos, que nunca declararam os valores existentes fora do país. Por isso, essa desresponsabilidade do senhor Eduardo Cunha, assumido por elas na estratégia de defesa feita à Justiça Federal. Em seu depoimento à Operação Lava Jato, a senhora Cláudia, esposa do senhor Eduardo Constantino Cunha, disse que nunca teria questionado a origem desses recursos, de não fazer ideia de quanto era o salário de um deputado federal. Ela pensava que os recursos eram oriundos da atuação de seu marido no mercado financeiro, no ramo empresarial, mas nunca ter tido conhecimento de qualquer tipo de atividade desenvolvida por seu marido no exterior. Disse ainda que, em seu depoimento prestado à força-tarefa da Operação Lava Jato, a senhora Cláudia Cruz não se lembrar por qual motivo o Grupo Libra teria feito um depósito na sua conta bancária, a CT Produções, na ordem de R$ 590 mil. Nesse depoimento, em 28 de abril, afirmou não ter nenhum tipo de relação comercial com a empresa, a não ser social. Essa empresa, senhores deputados, graças a uma emenda do senhor parlamentar Eduardo Constantino Cunha, obteve vantagem inédita para gerenciar uma obra no Porto de Santos. Portanto, terminando o meu tempo, diante de tudo que foi exposto, não faltam argumentos. Há motivos factíveis para o senhor Eduardo Constantino Cunha ter seu mandato interrompido. Além do falseamento com a verdade, em seu depoimento quebrou também o decoro parlamentar, a não prestar informações relevantes e obrigatórias ao Banco Central do Brasil, como também a Receita Federal, além de ter recebido vantagens indevidas no exterior. Não é um, nem são dois os motivos para a perda do mandato. A quantidade de motivos existentes para a cassação do deputado parlamentar, do mandato parlamentar, são inúmeras. A gente até brinca, senhor presidente. Se você... Aí estão dizendo muito da questão de dois, três, se puder pedir musiquinha. Por mais de três motivos, o senhor Eduardo Constantino Cunha faltou com o decoro e a ética parlamentar. Eu acho que a música que ele tem que pedir é a música Eu Mentir, do Chitãozinho e Chororó. Eu gostaria aqui, finalizando, dizer para os colegas deputados que nós estamos num cesto de laranja. Tem uma laranja podre que pode contaminar todos. Aqueles que acham que a preservação do mandato do deputado Cunha pode preservá-los, não. Vai fazer a sanha apuratória ser muito maior aqui. Eu quero dizer que nós temos que ter espírito público, não espírito de corpo. Aqueles que dizem que não tiram quem botou pelo voto, tiraram a Dilma. Tiraram o André Vargas. Eu não estou aqui os defendendo, porque eu fui relator e votei também a favor da retirada. Mas nós temos que ter espírito público. Nós temos que fazer o nosso dever, apesar de não ter sido eleito para tal. Não foi essa a nossa função. Nem eleitos deputados federais... Eu concluo na hora que eu pedi a palavra como líder. Muito obrigado. Muito obrigado.